Shoppings e comércios cheios. Não estamos em época de dia das mães, dia dos pais ou Natal. Mas o brasileiro está comprando mais. Você vinha aqui, você não vinha ninguém com sacola. Já estão vendo pessoas com sacola na mão. Eu estou com a sacolinha, entendeu? Mas eu estou pensando nos presentes de Natal. Estou consumindo mais, sim. Estou tendo oportunidade de vir mais ao shopping. Os preços até acho que não melhoraram, não. Mas eu acho que a gente está um pouco mais confortável para gastar. O índice de confiança do consumidor atingiu o maior índice desde dezembro de 2014, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O indicador subiu pelo quinto mês consecutivo e atingiu a marca de 82,4 em outubro. Se comparado ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 15,8 pontos. Já a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou também elevação na intenção de consumo das famílias brasileiras. O índice fechou o mês de outubro em 73,9 pontos, 2,4% a mais do que em setembro. Esse é o terceiro mês consecutivo de alta. A segurança dos brasileiros para comprar mais está ligada às medidas que o governo tem adotado para melhorar a economia e organizar os gastos públicos. Uma delas é a PEC 241. A medida prevê um limite nos gastos do governo, o que deve fazer o país crescer e aumentar a oferta de emprego. Quanto maior segurança você tiver dentro do país, acaba sendo benéfico para todas as áreas, seja para o setor privado, seja para o setor público e para as pessoas, para as famílias, porque você vai criando um cenário favorável que leva de uma maneira bastante positiva ao crescimento da economia, a maiores investimentos, maior criação de empregos, recolhimento de tributos e assim por diante. É o que nós chamamos daquilo que nós chamamos de um cenário favorável, onde todos ganham ao mesmo tempo. E com as vendas em alta, o Natal do vendedor Getúlio vai ser mais gordo. A parte boa é essa, que está voltando as vacas gordas. A comissão dá uma aumentada e o salário fica mais gordinho para a gente levar para casa.